Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente sejam muito bem-vindos a esse vídeo, tá? Nesse vídeo aqui eu quero te contar a verdade sobre o curso Mago dos Sinais Quero revelar muitas coisas pra vocês e alertar vocês aí que estão tomando cuidado com golpes referentes a esse curso, tá? Então, antes de vocês querem comprar algo do gênero, fica comigo até o final desse vídeo, por favor, pessoal Que você precisa saber de muita coisa que muitos não falam por aí na internet, tá? Bom pessoal, beleza, antes de eu contar aqui, eu quero mostrar pra vocês rapidamente, tá? Como eu conheci esse curso Bom pessoal, eu sou uma pessoa comum, tá? E a empresa, quando eu trabalhava de motorista, sofreu um corte no começo do ano passado por causa da pandemia E infelizmente o meu nome estava na lista, tá? E todos nós sabemos como é difícil tentar uma família sozinho Porque aqui em casa, pessoal, quem curia da despesa da casa é somente eu e minha mãe E como ela não estava dando conta de tudo sozinha Eu tive que começar a procurar um emprego pra mim o mais rápido possível Só que nenhuma empresa estava contratando devido à pandemia Então, pessoal, eu realmente precisava de algum tipo de renda o mais rápido possível Foi aí que eu comecei a pesquisar na internet algo que eu poderia estar fazendo Trabalhando por conta própria Pra conseguir ter algum tipo de renda, seja o que fosse Vendendo alguma coisa, fazendo algum curso E eu comecei a pesquisar na internet o que as pessoas estavam fazendo trabalhando em casa Para conseguir algum dinheiro, uma rendinha extra, sabe? E assim eu conheci o mercado de operações binárias, pessoal Eu não sabia nada sobre esse mercado Não sabia como funcionava Não sabia como eu poderia ganhar dinheiro com isso Mas eu vi que muitas pessoas estavam tendo muitos resultados através disso Dizeram que realmente funcionava Muitos alunos desses cursos teram resultados Recebendo muito dinheiro diariamente E o curso que eu mais me interessei foi o curso Mago dos Sinais A primeira coisa que me chamou a atenção Quando eu entrei no site oficial do curso Foi que eu tinha uma garantia de 7 dias Ou seja, caso eu não gostasse do curso Ou não conseguisse ganhar nenhum dinheiro em até 7 dias Eu podia pedir o reembolso do meu dinheiro Que eles devolviam Outra coisa foi que eu já ia começar, pessoal Com uma banca de R$50,00, se eu não me engano, tá? E também, pessoal, eu vi que tinha vários depoimentos de pessoas reais Que estavam tendo muitos resultados com isso já E também foi um curso que eu vi que ensinava do básico ao avançado Mesmo para quem não tinha experiência nenhuma nesse mercado Que era o meu caso E eu decidi dar uma chance para o curso Fui, peguei e comprei com o meu cartão de crédito Já chegou na hora O pagamento confirmou na hora A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês É estar tomando cuidado por onde você compra esse curso, tá? Eu comprei pelo site oficial Site certinho do curso É lá que você tem a garantia, tem tudo, tá? Se você não sabe qual é o site oficial Não se preocupe Para ajudar vocês aí Eu vou deixar aqui abaixo No primeiro link na descrição desse vídeo E no primeiro comentário para vocês, tá? Para vocês estarem dando uma olhada aí E também, gente Se vocês forem comprar Compre pelo site correto, tá? Não vai me inventar de comprar no mercado Livro LX, hein? Por favor Porque, gente Eu conversei com algumas pessoas Antes de comprar Que tomaram golpes por esses sites Porque, gente São sites terceiros Qualquer pessoa Anuncia qualquer coisa ali, tá? Compre pelo site correto Bom, gente Depois de comprar o curso para mim E eu comecei a fazer as aulas E fiquei muito feliz Porque, realmente Era tudo bem passo a passo o curso Em apenas alguns dias Eu já estava aplicando Tudo que eu tinha aprendido no curso Eu já tinha instalado o robô no meu computador E o melhor de tudo É que você só precisa instalar E configurar ele apenas uma vez E os meus resultados foram incríveis Logo na primeira semana Eu consegui lucrar 300 reais E eu tenho amigos, pessoal Que conseguiram lucrar mais de 500 reais Logo na primeira semana Eu estou seguindo o gerenciamento certinho, tá? Então, estou indo com um pouquinho mais de cautela Ah, o curso é 100% online, tá, pessoal? Por exemplo Você não vai receber nada na sua casa O acesso vai chegar no seu e-mail Depois da sua compra ser aprovada O e-mail que você coloca na hora da compra, tá? O site é seguro Tudo certinho Pode ficar tranquilo E aí Você vai receber no seu e-mail Ou na caixa de entrada Ou na caixa de spam Tem que prestar atenção nesses dois, pessoal Porque, dependendo do e-mail Vai direto para o spam, tá? E aí vai aparecer lá no seu e-mail A sua compra aprovada E os seus dados de acesso, tá? Gente, o curso valeu muito a pena, tá? Eu estou muito feliz Que eu estou conseguindo aumentar o meu dinheiro Cada vez mais Esse curso Recomendo sim pra vocês Recomendo Se você comprar Pelo site Correto Fazer tudo certinho Eu fiz todas as aulas Sem pular nenhuma E depois já comecei A colocar tudo em prática As aulas são bem simples Objetivas Sem nenhuma enrolação, tá? Bom, gente Então esse foi o meu depoimento Eu estou muito contente De ter comprado esse curso pra mim E eu tenho certeza Que eu vou ter muito mais resultados Daqui pra frente Espero que eu tenha te ajudado Se possível, tá? Deixa um comentário Sei lá Um like, não sei Pra poder mostrar esse vídeo Para outras pessoas também Não sou nenhum profissional de vídeo Nem nada, tá? Desculpa ser o HGG Ou algo do gênero, tá? Então é isso, pessoal Um abraço E até mais